A homenagem de Camila Camargo aos pais. Vou deixar aqui um vídeo para vocês ouvirem o que ela falou. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Veja aí a homenagem. Pais para todos os papais. Todos aqueles que sabem a importância da... a importância de ser pai, de exercer isso com afeto, com carinho, com atenção. Não ajudando a mãe, mas sendo pai. Muitos pais solos, que aí fazem tanto para os seus filhos. Tem um amigo que... amigos e tem um amigo que está lutando aí muito para exercer essa função linda de ser pai. Então fica aqui, meu amor, meu carinho. Feliz dia dos pais para vocês. Eu como mãe não seria nada se não tivesse um pai como marido que eu tenho, como ele exerce essa função pai ao meu lado. Agradecer ao meu pai, que é um pai incrível, que nunca deixa faltar nada para a gente. Que dá todo apoio, todo suporte, todo carinho, todo amor. Ao meu sogro, que é um pai incrível, que eu amo muito também. Ao meu cunhado também. Obrigado.